Gente querida, bom dia! Vocês gostaram dos devocionais dessa semana? Fala pra mim nos comentários, tá bem? Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar a você que hoje tem mais um vídeo sobre a história da Igreja Cristã. Nós falaremos sobre os mártires da última e mais terrível das perseguições feitas pelo Império Romano. Você não pode perder. Prepare-se pra chorar muito e pra ser tocado pelos testemunhos destes heróis da fé. Certamente você será encorajado a servir ainda mais a Deus. Não perca tempo. Já vai lá no canal e ative o lembrete pra que possamos assistir a estreia juntos, ok? Ao longo dessa semana, nós falamos sobre muitos assuntos, mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o sangue de Cristo. Há muito sobre o sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento. Quando lemos ou escutamos repetir essa expressão, devemos tomar cuidado pra lhe dar seu verdadeiro e pleno significado. Pra nós, a palavra sangue, em geral, vai associada com a ideia de morte ou pelo menos de violência. E é verdade que quando falamos do sangue de Jesus Cristo, estamos falando de sua morte. Mas devemos lembrar que os hebreus identificavam o sangue com a vida. É por isso que nenhum judeu ortodoxo, até nossos dias, comeria carne que possa ter seu sangue derramado. Gênesis 9, versículo 4. O sangue é a vida e a vida pertence a Deus. O sangue, portanto, deve sempre ser oferecido a Deus em sacrifício. É muito natural que o sangue se identificou com a vida. Quando o homem é ferido, à medida que derrama seu sangue, vai se escapando a vida. Mas devemos lembrar que quando o Novo Testamento fala do sangue de Jesus Cristo, não fala apenas de sua morte, mas de sua vida e morte. Significa tudo o que Cristo fez em sua vida e em sua morte por nós e por todos os homens. Não podemos separar a vida e a morte de Cristo, porque elas vão de mãos dadas. A morte perderia seu valor se não estivesse precedida pela vida que ele viveu. A expressão o sangue de Cristo significa tudo o que Cristo fez por nós em sua vida e em sua morte. Com isto em mente, vejamos o que diz o Novo Testamento sobre o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. É o sangue de Cristo que faz apropriação por nós. Romanos 3, versículo 25. Mediante ele somos justificados. Romanos 5, versículo 9. Mediante ele temos a redenção. Efésios 1, versículo 7. O sangue de Cristo nos redime como o sangue de um cordeiro sem mancha nem defeito. 1 Pedro 1, versículo 19. É mediante seu sangue que temos paz com Deus. Colossenses 1, versículo 20. Além disso, limpa nossa consciência de toda obra morta para que possamos servir ao Deus vivo. Hebreus 9, versículo 14. Aqui temos quatro ideias. A primeira é a principal e dela se deduzem as outras três. A principal ideia se baseia no conceito de sacrifício. O sacrifício tem como propósito, essencialmente, restaurar uma relação quebrada ou interrompida com Deus. Deus dá a lei ao homem. O homem quebra a lei. A quebra da lei por parte do homem prejudica suas relações com Deus. O sacrifício tem como propósito espiar a ação humana que transgrediu a lei de Deus e, assim, restaurar as relações entre o homem e Deus. Tudo isso significa que a grande obra de Jesus Cristo em sua vida e em sua morte foi restaurar as relações quebradas entre os homens e Deus. Foi a reconciliação do homem com Deus. Foi trazer possível, melhor dizendo, fazer possível, que o homem volte para uma relação íntima e ininterrupta com Deus. Essa obra de Cristo tem a ver com o passado. Obtém para o homem o perdão de seus pecados passados. De uma só vez, elimina o castigo e quebra o poder que o pecado tem sobre o homem. Esta obra de Cristo tem a ver também com o presente. Coloca o homem numa nova relação de paz com Deus. Concede ao homem no presente, aqui e agora, em que pese seu pecado e fracasso, a possibilidade de uma nova e íntima relação com Deus, da qual tenha desaparecido o temor, na qual o amor seja o laço que agora o une com o seu Criador. Essa obra de Cristo tem a ver também com o futuro. Purifica e liberta o homem do poder do mal e o torna capaz de servir a Deus em justiça. A obra de Cristo não tem só o efeito negativo de resgatar o homem das consequências de sua vida passada, mas o efeito positivo de capacitá-lo a viver uma vida nova no tempo por vir. O sangue de Cristo representa tudo o que Jesus Cristo fez e é. Simboliza sua vida e sua morte, mediante a qual somos libertados das consequências de nossa vida passada, dotados no presente, como a paz que está além de toda a capacidade de compreensão humana e equipados com uma vida nova para os dias por vir. O texto nos diz que os bem-aventurados lavaram suas túnicas, embranquecendo-as no sangue do cordeiro. É possível e mais provável que a imagem deva ser interpretada de maneira literal. Para nós, essa imagem pode ser estranha e truculenta, pode chegar inclusive a nos ser repulsiva. É paradoxal, ao mesmo tempo, pensar que as vestiduras podem tornar-se brancas quando lavadas em sangue. Mas isso não era nem desagradável, nem estranho para as pessoas a quem João dirigia seu livro. Era uma imagem que, para a maioria, fazia parte de sua experiência. A grande força religiosa nos dias de João eram as religiões dos mistérios, de mistérios. Estas eram religiões dramáticas, que, mediante cerimônias muito comovedoras, digamos assim, como ouvia mesmo as pessoas, ofereciam aos homens a experiência do novo nascimento e a esperança da vida eterna. A mais famosa dessas religiões era o mitraísmo, ou seja, o culto cujo centro era a adoração do Deus Mitra. Agora, o mitraísmo tinha fiéis em todo o mundo antigo. Era a religião favorita dos soldados romanos. Até na Grã-Bretanha encontram-se ruínas de capelas onde os romanos praticavam o culto desta divindade. A cerimônia mais sagrada do mitraísmo era o taurobolium, ou seja, um banho com o sangue de um touro. O poeta cristão Prudence descreve esta cerimônia com as seguintes palavras. Veja só. Cavava-se um fosso sobre o qual se erigia uma plataforma a qual, por sua vez, era perfurada com buracos. Sobre a plataforma se sacrificava um touro. Debaixo da plataforma, no fosso, ajoelhava-se o fiel que devia ser iniciado. O sangue do touro sacrificado caía pelos buracos sobre o fiel que estava ajoelhado abaixo. Toda a sua cabeça e sua roupa se empapavam no sangue do touro. Quando estava molhado, o fiel voltava a cabeça com um lado e outro, de um lado e outro, para trás, para que o sangue do touro fluísse sobre os seus lábios, suas pálpebras, suas orelhas e narizes. Empapava-se na sua língua o sangue, sendo esse um ato sacramental. Aquele que atravessava essa cerimônia tinha a segurança de haver renascido pela eternidade. Esse ato ritual era bem conhecido por todos na época de João. E é possível que, ao escrever o Apocalipse, esse tenha pensado, João tenha pensado, que o cristão, como iniciado de Mitra, tinha sido lavado pelo sangue que Jesus Cristo derramou. Tudo isso nos pode parecer desagradável, mas o que importa não é a imagem em si, mas a verdade que está por trás da imagem. E a grande, preciosa e imutável verdade é que, mediante a vida e a morte de Jesus Cristo, mediante o sangue de Jesus Cristo, o cristão recebe em sua vida essa pureza e essa vitória que nunca poderia obter por si só, por si mesmo, que somente Cristo, Jesus, pode dar. Deus seja louvado. Deixe o seu comentário dizendo o que você achou dos devocionais dessa semana. E não deixe de assistir ao vídeo de hoje. Às 22 horas, estaremos todos juntos, se assim Deus permitir. Tá bem? Até lá.